Vou fazer um tutorial rápido aqui, eu tô aqui com o Sonoff 4 Canais Pro R3, tá? E eu vou mostrar como é que configura e como é que apaga uma tecla de controle remoto de 433 MHz, controle remoto RF. Ele é diferente do R2, tá? O Sonoff R2, você dava dois toques nesse botão e ele já dava o comando aqui pra você poder ensinar uma tecla de controle remoto pra ele. Esse aqui é diferente, então você fica segurando o botão até esse LED aqui do Wi-Fi, ele vai dar um pisquinho vermelho bem rápido, tem que ficar prestando atenção. Então, ó, segurei o botão, ó lá, piscou vermelho. Então agora eu venho e seguro a tecla que eu quero, ele deu outro pisco vermelho, significa que já aprendeu a tecla. Então, se eu ficar segurando agora o botão do controle remoto, ó lá, desliga, liga, desliga. E qual que é a vantagem aqui do R3? Você pode configurar até quatro teclas de controle remoto por canal, tá? Então, se eu segurar aqui de novo, ó, ele vai dar um pisco vermelho, ó lá, ele agora tá disponível pra prender outra tecla. Então, eu vou apertar outra aqui, ó, piscou vermelho. Agora eu já tenho duas teclas, ó, ó lá, do meu controle remoto funcionando. Agora, digamos que eu queira apagar uma tecla. Eu vou segurar, ele vai dar um pisco vermelho, continua segurando, vai dar dois piscos vermelhos. Quando ele der os dois, aí você segura a tecla que você quer apagar, ele deu um sinal vermelho, apagou já essa tecla. Aí a gente vai segurar de novo, piscou vermelho uma vez, piscou duas, agora a gente segura a outra tecla, ele deu um sinal vermelho, significa que já apagou. Então, agora, teoricamente, ó, ó lá, nenhuma das minhas teclas funciona mais aqui, tá? Então, essa é a dica do dia aí. Até a próxima.